Fala meu povo, tudo bom com vocês? Estreou Obi-Wan Kenobi no Disney Plus. Cara, cara, que felicidade. Ai gente, eu tô a caráter aqui e toda sexta-feira vai ser assim mesmo. Toda sexta-feira vai ser com exatamente a sua mesma hora. Pode estar 40 graus neste Rio de Janeiro que eu estarei com, não vai estar. O Toninho, nossa, ó. Delicinho. Perfeitinho pra assistir Obi-Wan. Ó, fiquei já pra começar. A Disney mudou o horário de começais e dos episódios. Deu pra entender, porque assim, hoje, 27 de maio, quando estreou, toda vez que você pegar a garrafa, você vai estourar de sol. E é isso, gente. O pano, ele vai atrair uma luz aqui. Eu sou do Light Side. Do Light Side, sou do tan, tan, tan. Enfim. Aí, hoje, decidiu todo mundo lançar tudo, né? Isso. Netflix tá lançando Stranger Things e a Disney tá lançando Obi-Wan Kenobi. E aí a Disney deve ter falado assim, ah, não quero competir com ninguém não, gente, sou bem melhor. Aí postou antes, entendeu? Ah, foi por isso? Não, não sei. Eu tô teorizando aqui. E aí tá show em Obi-Wan uma da manhã. Só pra galera entender. Normalmente, as séries são postadas às quatro da manhã aqui no Brasil. É, que é meia-noite de Los Angeles. Porque é meia-noite de Los Angeles. Sim. Mas, Obi-Wan saiu uma da manhã. É, e a gente não pode esquecer que tá rolando Star Wars Celebration lá em Los Angeles. Então, pode ter alguma coisa a ver. E eles ontem. Não, tá adotado. Pá. É, eles ontem fizeram um premiere lá. Uma galera já assistiu. Ah. E aí não tem embargo quando é em evento. Só tem embargo quando é fechado pra imprensa. Lá não é. Lá você pode comprar ingresso pra ir. Então, pessoas aleatórias estão assistindo Obi-Wan. E, cara, eu acho que pode ter sido uma decisão estratégica mesmo. É o que? Dez horas da noite? É quando o evento termina lá. É, quando o evento terminou. E aí começou aqui. Enfim. Eu acho que pode ser isso. Mas, o que importa é que a série do Obi-Wan estreou no Disney Plus. E tá linda. E tá linda. Tá muito linda, gente. Chorei. Chorei no resumo inicial. É. Chorei quando o Obi-Wan apareceu. Chorei quando a Leiazinha apareceu. Chorei quando o Lukezinho apareceu. E o Lukezinho já tinha aparecido no trailer. Exato. Mas a Leiazinha não. E a Leiazinha trouxe meus shows aqui. Leiazinha é 10 de 10. Leiazinha é 10 de 10. Sim. Perfeita. Perfeita. Não tem o que tirar nem pôr. Não. Eu fui pesquisar. A atriz que faz a Leiazinha, ela fez o filme The Bird Box. Bird Box. Da Netflix. Com a Sandra Bullock. Então, fica aí a dica pra quem quiser dar uma pesquisada no trabalho dela. Ela já era perfeita sem defeitos na Nikita. É. Aí, agora a Nikita plus Leia tá melhor ainda, gente. Ela tá linda. Linda. Perfeita. Igualzinha a Carrie Fisher. Cara, o jeito é ela ficar parada olhando o nada, assim. É perfeito. Mas isso é uma direção primorosa, né? Sim. Porque é feita com muito carinho. Sim. É feita de fã pra fã. É. Então, tem muitos detalhes ali. E, pô, voltar pra Tatooine e viver o dia a dia de Tatooine. A gente nunca fez isso. Sim. É sempre correndo. É sempre correndo. É sempre explodindo as coisas. Sim. Mas aí, a gente tem a possibilidade de ver as coisas de novo com mais calma. Por quê? Porque o protagonista é mais velho. Sim. Então, ele tem um olhar diferente e o mundo ao redor dele tá diferente. Ele não tá em guerra, né? Ele tá sempre em guerra. Star Wars tá todo mundo sempre em guerra. É. Nesse momento, não. Nesse momento, tá tendo uma formação política nova na galáxia. A galera tá ali tentando aniquilar os Jedi ainda. Eles acreditam que tem alguns refugiados. E a gente viu no resumo inicial ali, logo na primeira cena, depois do resumo, que realmente fugiram seis Jedizinhos, né? Criancitas, lá da Academia Jedi. Isso. E aí, já rola a teoria. Não, mas aí, duas teorias. Não. A primeira é que a Cris... Não, não é uma teoria. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que quando apareceu as crianças fugindo dos soldados, a Cris falou assim, eu não acredito que vão mostrar o meu Darth Vader matando crianças. Porque enquanto tá no imaginário, a gente finge que não aconteceu. Matou na galera. Se ele se mostrasse, ia ser pesado, né? Mas aí não mostrou, graças a Deus. E aí, fugiram as criancinhas. E Pandamentos acha que uma delas é a... A Riva. A Riva revoltada lá. A da frente, a primeira que aparece. É. Tipo, a câmera vai saindo de Kuru-san, assim, e aí aparece uma criança que é... É muito parecida com ela. E aí a gente acha que é ela, sim, porque tem que fazer sentido. Ela tem que ter ranço do Jedi por algum motivo. Do tipo, eles me abandonaram, eles não fizeram nada por mim, ranço, quero matar todos eles. E aí, contextualiza um pouco mais também do porquê que o Anakin, já Darth Vader, levou um montão de soldado pro Templo Jedi. Não era só pra matar a criança. Tinha um monte de Jedi lá. Tinha um monte de Jedi que ele podia recrutar pra trazer pro lado dele, né? Não recrutou nenhum, matou todo mundo. Exatamente. É, pesado. Mas assim, eu acho que a história de Star Wars é uma coisa que o próprio David Filoni e o Jon Favreau falam o tempo todo, em toda entrevista, em todo conteúdo de Star Wars. E a Kathleen Kennedy também, que é a presidente da Lucasfilm. Eles falam, cara, a história que o Jorge Lucas contou é a história da família Skywalker. Nada mais a gente sabe. Todo o entorno da galáxia, tipo, a gente tem ali Rebels, Clone Wars, Bad Batch, tem outros conteúdos ali que mostraram, né? Tipo, como ativou a ordem 66, eu tô tipo 666, não, isso é outra parada. Como ativou a ordem 66, como que rolou aqui as guerras clônicas. A gente tem ali, background, mas sempre em animação. E agora a gente vai ver preenchimentos pra essas lacunas de Star Wars em live action com os atores que a gente ama. Isso é muito tudo. É uma perspectiva mais dramática, né? Porque a história do Obi-Wan é muito sofrida. Muito sofrida. O cara vive numa caverna. E aí a gente vai pra Tatooine, de fato. Sim! Ver a rotina do Obi-Wan cortando carne de um bicho. É tipo uma raia. É tipo um apresentado, aquilo ali, esquisito. E ele corta sempre um filete pro cabelinho dele. Pro cabelinho dele, sim. Cara, e aquela rotina, tipo, ele não reclama de nada, ele não faz nada. Então, vamos falar sobre o Obi-Wan. Sim. Teremos questões de agora até o sexto episódio de Obi-Wan Kenobi. Porque assim, eu acho o Obi-Wan um ser chato. Um ser humano chato. Eu acho ele entediante. Eu acho ele chato. Eu acho ele... Mas assim, dentro da história, tá gente? Porque eu amo o Obi-Wan no contexto de Star Wars e tudo mais. Mas ele, enquanto personagem... Enfim, eu sou fã do Anakin, né? Então, normal achar o Obi-Wan entediante chato. O Obi-Wan, pra mim, é uma pessoa que... Ele exagera, ele abusa do respeitar a regra. Porque ele fica cego, né? A gente até reassistiu, antes de dar play em Obi-Wan, um episódio lá que foi a despedida do Anakin com a Ahsoka. E, cara, é surreal, assim, como o Obi-Wan é assim e ele não consegue pensar, ele não consegue sair da caixinha e ele fica com esse argumento de eu não posso deixar os meus sentimentos interferir na minha tomada de decisão. Pode sim! Porque o Anakin, do lado, tá olhando pra cara dele e tá tipo... Ah, claro que ele tem que ser tosco, sabe? Claro que pode! Vamos lá! E nem que moda o Obi-Wan. Vamos lá! Vamos! Vamos fazer isso publicamente? Vamos fazer isso publicamente! Ah, bom, porque a gente já faz isso há uma parte de tempo aqui! Obi-Wan é um personagem que... Ele é um Jedi. Sim. E a ordem Jedi, pra um Jedi, é considerada sua família. Sim. Porque ele não conhece uma família. Uhum. E quando você se torna um mestre e assume um padawan pra criar, ele se torna seu filho. Sim. O personagem do Obi-Wan, ao mesmo tempo que ele matou o seu próprio filho, porque ele só descobriu que tá vivo agora, ele perdeu a família. Ele perdeu todo mundo. Todo mundo morreu. Então, ele está há 10 anos de trauma. Tá de luto, né? É. Tá de luto. Estresse pós-traumático ali. E a única coisa que falaram pra ele é, você vai cuidar do Luke, pra que nada aconteça com ele, e treinar para se comunicar com o seu mestre falecido. Ele não consegue fazer nada, porque o tio Owen bloqueia ele de cuidar do Luke, e de estar mais presente ali na infância dele, e ele não consegue, ele tá bloqueado pra força, assim como o Luke ficou mais velho. Eu entendo tudo isso. Então, tipo, tem profundidade? Não, eu sou um velho chato. Não, mas assim, eu já achava ele chato em plena atividade, sem perder ninguém. E agora, ele só ficou um chato com argumento, entendeu? Mas o que eu quero dizer, é que eu entendo o Obi-Wan, eu entendo o Jedi, mas é o que eu tava falando pro Panda. Pra mim, os Jedi, eles são uma ordem religiosa. É muito beira o fanatismo religioso. Porque eles não pensam por conta própria. Eles seguem a regra, seguem a mente, e eles precisam fazer a doutrina Jedi, seguir a doutrina Jedi, do jeito que lhes foi ensinado, porque qualquer coisinha fora da curva tá errado, e eles podem ter consequências seríssimas, e o medo deles é o lado sombrio. Do tipo, se eu deixar o meu sentimento interferir na minha decisão, eu posso ir pro lado sombrio. Se eu fizer isso, eu posso tender ao lado sombrio. Então, assim, eles enxergam o lado sombrio como o mal da parada. É. Como uma coisa ruim. E, cara, vai numa igreja qualquer, não cometa pecados, porque senão você vai pro inferno. É isso. Literalmente é isso, sabe? É, a gente vai ter uma perspectiva melhor desse ponto, quando os Jedi não eram dessa forma. E quando eles meio que estavam... Eram guerreiros, né? É, eles eram guerreiros da galáxia. Sim. Mas eles não estavam tão fechados assim, a gente vai ver na série Acólito. Tá. Então, a gente vai entender um pouco melhor dessa perspectiva. Esses Jedi aí eu vou gostar. É, vai. Vai gostar mais. Eles vão ter mais voz, entendeu? Mais atitude. Isso. Mas é aquilo, o Obi-Wan é um personagem riquíssimo, ele precisava de uma série, dá pra ver, só em dois episódios já deu pra ver como ele precisava desse espaço pra contar a história dele, pra contar o drama dele, porque a gente conheceu o Obi-Wan velho no episódio 4, né? E do tipo, ah, morreu, acabou o Obi-Wan. E aí depois a gente volta no tempo pra entender a história do Obi-Wan e a relação dele com os pais do Luke e da Leia. Porque a gente não tinha essa noção. É. E agora a gente vê que eles eram realmente família pra ele, como você falou, tanto Padme quanto Anakin. E é bonito ver, tipo, ele enxergando na Leia as características de Padme, ele enxergando no Luke as características do Anakin, principalmente quando ele tá lá pilotando, que é igualzinho o Anakin criança. É muito fofo. Ele dá até uma travada, né? Quando o Anakin começa a brincar, ele... É igual, gente. Uma grivinha bem aqui, ó. Meu filho. É muito bonitinho, assim, ver também a discussão dele com o Owen. É muito interessante. Do Owen falando, cara, tu quer fazer com ele o que tu fez com o pai dele? Tu não vai fazer, sabe? Deixa ele em paz. Deixa o Luke tranquilo aqui com a gente. É. E ele realmente não quer atrapalhar, né? Ele entende que deu ruim. Ele sabe que deu ruim mesmo com o Anakin. E ele se culpa muito. Estou estourado no nível. É porque está entrando o sol aqui, ó. Tá. Você abre um pouquinho a cortina, olha como é que fica. Ele se culpa muito, né? E vai ser interessante ver aí pelos próximos quatro episódios isso amadurecendo dentro dele, ele digerindo isso. Olha que maravilhoso. No momento que o Obi-Wan descobre que o Anakin está vivo, que ele fica catatônico e fala, nossa, eu não matei. Emocionantíssima essa cena. E ele fala, Anakin, os dois se conectam. É. É muito bonita essa cena, né? Porque ele está fazendo tudo o que está fazendo ali com um propósito muito pessoal de manter Leia e Luke vivos. E, né, distantes de tudo de mal que está acontecendo na galáxia. Ele se culpa pela morte de Anakin. Então, naquela cena ali, ele tem a chance de salvar a Leia. E é uma mini Padme realmente, a atitude daquela criança ali é uma mini Padme real, assim. Caraca, ela é muito impressionante. É idêntica. Tudo que ela fala, tudo que ela discute, a forma com que ela se posiciona, a altivez do rosto dela, é da Padme. Todinha Padme ali. E, ao mesmo tempo, reencontrar o Anakin em algum momento. Porque ele descobre ali. O Anakin está vivo. e ali ele entra em frenesi. Tipo, vamos fugir agora que eu preciso encontrar aqui também. É. E ele foge, assim. Então, é muito bonita a construção e dá pra entender porque episódios 1 e 2 aí foram publicados juntos. Juntos, é. Completamente compreensível. Sim. Mas, assim, tem mais coisa. A gente conhece, agora, em live action, os Inquisidores. Sim! Que é uma ordem de ex-gerais. E aí tem toda a história nas animações e tal. Em Rebels, então, os grandes inimigos são os Inquisidores. Você podia fazer um vídeo explicando quem são os Inquisidores? Não, podemos. Para quem nunca viu as animações. Se você quiser que esse vídeo seja feito, comenta aqui pra gente saber se você realmente quer assistir. Sim! Mas faça com todo amor e carinho quem são os Inquisidores. E aí a gente consegue ver um pouquinho mais de como funciona essa nova ordem de pessoas que foram os Jedis ou serviram os Jedis e estão caçando os Jedis agora. Sim! O que está acontecendo com os Jedis? Como as pessoas em cada planeta enxergam os Jedis? Tem gente que ainda é tipo, ainda tem fé na força, né? Sim, sim. Mas é isso, é religioso. É! Você não esquece da noite pro dia, né? E aí a gente lembra, por exemplo, de Rogue One que tinha um carinha que tipo, a força está comigo e ela me guia e é isso. Eu estou com a força e a força está comigo. Isso! Eu estou com a força e a força está comigo. Meditação Jedi. E não eram os Jedis, sabe? Sim! Era só uma pessoa que tinha fé na força. E a força respondia a ele. Cara, é muito interessante como essas coisas acontecem. O cara que é um charlatão que está lá fingindo ser um Jedi no planeta, ele fala, cara, fiz errado, me arrependo, mas se eu não tivesse feito errado, eu não poderia te ajudar nesse momento. Sim! E está aqui a minha ajuda. Você acreditando ou não, eu estou aqui para te ajudar. Isso é muito legal, né? Cara, mas é muito lindo! E é bonito assim, ver o que Star Wars se transformou agora que tem todos esses conteúdos extras que estão preenchendo essas lacunas, porque a gente entende realmente que aquele grande novelão que o Jorge Lucas criou para embasar esse universo que ele inventou faz muito sentido, porque é normal que dentro de uma família você tenha pessoas que vão para um lado, pessoas que vão para o outro e que isso gere conflitos familiares por conta das escolhas que você faz na vida. Então, você ter, por exemplo, uma mãe que é uma líder de um povo com um pai que é um cara extremamente talentoso e poderoso que decide não ir pelo caminho da luz, decide fazer o mal, decide servir ao imperador do mal e ele tem filhos que têm escolhas próprias, que têm as suas tentações, que questionam, porque têm os exemplos familiares, mas que decidem os seus caminhos por conta própria também e os elementos em volta sociais que ajudam todos eles a seguir os caminhos e tomar essas decisões. É muito legal. E olha que interessante, a gente vê em tudo que é de Star Wars os Jedi sendo tipo a lei da galáxia, a justiça. E nesse momento a gente tem a oportunidade de ver os Jedi como Skória e como a sociedade ainda, as pessoas boas das sociedades dos planetas tentam ajudar essa galera que um dia tentou ajudar elas. E aí tem essa troca, cara, isso é tão bonito de se ver. É o negócio de se fazer o bem, quando você faz o bem você recebe o bem. Em algum momento você recebe aquilo de volta e o Anakin é muito fofo. O Anakin está destruído. Está destruído. E agora eu entendo o Hayden aparecer na entrevista. como é que é flashback? Eu acho. Porque ele disse que gravou a cena com o Obi-Wan lutando. Então, eu acho que essa luta deles pode ir para um plano astral. Ah. Onde eles briguem na força. Na força. E aí eles vão fisicamente eles. Fisicamente eles. Entendi. Porque existe já argumento em Rebels na animação que justifique isso. Tem quadrinho também que mostra o Vader ainda também numa forma física mais voltada ali para o etéreo. Então, pode ser que apareça. A gente não sei. Eu quero ver. Eu quero ver o Vader. Sim. Eu quero ver o Vader. E é muito legal ver os atores. A Disney trouxe todo mundo que conseguiu para manter fiel aos filmes para trazer a galera que realmente estava lá. E foi bonitinho ver, por exemplo, a Leia lá no planeta dela com uma fake Leiazinha também. Como a Padme fazia. Ela é muito Padmezinha, gente. O esporro que ela deu no primo dela. Nossa senhora. Levantei e aplaudiu de pé aquilo ali. Olha só, meu anjo. Eu sou o que eu sou. Tu não vem questionar quem eu sou, não. Eu sou eu aqui. Sendo incrível e maravilhosa. E é interessante que não é uma parada escondida. Eles não fingiram que eram os pais dela e... É adotada mesmo, mas é a nossa filha. É organa de coração. É organa de verdade. Mas é mesmo. É. Ela é muito organinha, cara. Olha, eu estou muito feliz que Star Wars voltou, que o Obi-Wan está aí. Com uma série boa. Deliciosa. Com todo mundo que a gente sabe que tem carinho e apreço por Star Wars na produção da série. Então, assim, o próprio Will McGregor, que é o Obi-Wan, ele é produtor executivo da série e isso dá um peso diferenciado porque ele consegue guiar de alguma forma, estrategicamente, o personagem que ele quer mostrar. E trazer para a série tudo que ele sofreu de crítica nos últimos anos. De crítica, sim. Isso é muito relevante. É muito relevante. Mas dá para ver que é... Tipo, dá para ver que tem coisas dele que ele trouxe de propósito. Tipo, ele de manto... Ah, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Aí quando ele para, ele fala assim... Ah, isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Foi muito legal. E é sempre bom ver as cidades e os planetas de Star Wars. Quem aí, de alguma forma, viu as animações, joga RPG, sabe das descrições, lê os livros e conhece as descrições dessas cidades e desses lugares, é muito bonito ver o David Filoni, o John Favreau, o Will McGregor, a Catherine Kennedy, todo mundo empenhado em entregar esse fanservice da ambientação de Star Wars, porque isso para a gente é muito importante. A ambientação é metade da história. E agora o freio está solto, porque vai ser uma série de Star Wars atrás da outra. É isso, gente. Nunca mais a gente acaba. Inclusive, está rolando Star Wars Celebration até domingo, lá em Los Angeles, e a gente vai fazer, quer dizer, na Califórnia, e a gente vai fazer um vídeo no início da próxima semana, a gente vai esperar terminar aí, porque toda hora sai uma coisa nova. Na semana que vem, a gente vai fazer um plantão nerd, não vídeo, vai fazer um plantão nerd aqui no canal, comentando todas as novidades de Star Wars Celebration e tudo que foi anunciado. E aí a gente vai encaixando ali numa timeline, explicando o que vai ser o quê, o que cada série, cada conteúdo vai trazer. A gente tem aí algumas confirmações já, tem Judy Law confirmado para Star Wars, tem a série do Andor, do Diego Luna, que já está gravando a segunda temporada antes de estrear a primeira. Olha isso! Mandalorian e Ahsoka vem em 2023, então assim, segura a minha mão, pode ser em dezembro ou em janeiro. Não, já está confirmado, vai ser em 2023. Já está confirmado desde ontem, Pandabendos, que vai ser em 2023. Mas é isso, semana que vem, plantão nerd especial de Star Wars Celebration, para falar tudo que foi comentado neste evento maravilhoso. Beleza? Beleza! Eu até fiquei nervosa aqui. Beleza! Porque agora a gente vai o quê? Maratoxinha de Stranger Things. Ah, sim! Ainda hoje, vai sair o primeiro e o segundo episódio em um vídeo, e aí, de dois em dois, até a gente encerrar essa primeira parte. Sim, entre hoje e amanhã, então, sexto e sábado, aí aqui no canal, o conteúdo estará dedicado a Stranger Things. Até porque? E acompanhe com a gente. Cada episódio tem uma hora. Tem uma hora. Então, é uma maratoxinha para os fratos. É isso. E sexta que vem, episódio 3 de Obi-Wan no Disney Plus, e estaremos aqui comentando tudo com vocês. E maratoxinha com participação de duas pessoas especiais que vocês vão ver. Não, 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 não. Você já falou em alguma coisa em algum lugar? Não. Ah, não. Quem vai participar? Quando sair esse vídeo, eu vou falar nos stories. Então, vai lá para os stories. Beijo! E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!